Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo gameplay de Dying Light dando sequência aqui na nossa série, então bora lá encontrar com o Troy e dar sequência aqui na nossa série eu imagino que ela vai mandar a gente pra uma torre pra fazer aquela parada lá da antena lembra que direto ela menciona que tem um BO na antena, que a gente vai instalar um amplificador dou uma parada assim pra poder restabelecer a comunicação com o mundo exterior porque a GRE tá barrando as comunicações e em teoria ela vai conseguir arrumar um jeito da gente voltar a falar com as pessoas, que o ministério, a GRE, o governo tá tentando abafar a real que tá rolando aqui na cidade aqui de Haran e estabelecendo então a comunicação resolveria esse problema eu... cara, eu tô com a habilidade de empurrar? Acho que não eu precisava farmar um pouco de XP porque como eu tô muito frenético com os episódios em si focando muito, muito, muito na história, eu tô deixando passar um pouco eu tô deixando passar um pouco a questão de farmar no jogo, né? Adquirir itens e tal essa habilidade aqui de chutar a cabecinha dele, de chutar o coco eu peguei no vídeo anterior, tá? tanto que eu falei que essa habilidade é muito roubada porque é um hit kill, ó é muito roubado isso aqui é um teco tu mata o zumbi, cara olha só e meio que funciona de quase que qualquer altura você consegue até bugar o negócio pra funcionar de qualquer jeito, quase olha só, tô quase pegando o nível 10, hein? tipo, vamos terminar de matar esses bichos aqui? eu tô com um facão é laranja? eu achei que era você dourado ah, tá eu acho que tem mesmo a classificação de armas laranja e armas douradas, tá? não é dourado, é um amarelinho e se eu não me engano esse facão aqui é o facão do Tari aquele animal, aquele vagabundo que a gente matou no vídeo anterior no episódio anterior, né? cara, deixa eu dar uma bufada nesse... nessa arma aqui dar um incremento nele aqui apesar de que os meus incrementos não estão dos melhores, né? vamos... ou assim mesmo é, arma de Tari tá certo oi opa esse aqui era vilão também, tá, pessoal? não era sobrevivente, não se eu tivesse dado tempo ele ia soltar até um diálogo do tipo assim ah, o Ryze tá pagando uma... uma fortuna pela sua cabeça e não sei o que cara, tô quase pegando nível 9 nível 10 vambora tentar achar mais carinhas por aqui, ó tem um... um pouco de... cara, não era pra eu estar gastando essa arma com um zumbi assim porque... dá um dif... nossa, tanto de erro aqui com uma... não era pra eu estar chuvindo Aí Ah, o problema é que não liberou nada de interessante, cara O ataque poderoso eu não uso muito Arremesso múltiplos, chute atordoante Eu vou segurar esses pontinhos aqui Hum, olha só Ataque camuflado Aprenda a atacar os infectados usando a camuflagem Sem atrair atenção indesejada É, vou pegar esse aqui do dinheiro Vamos melhorar as nossas transações Deixa eu pegar aqui essas ervas Depois tá fazendo aí kit médico Uns energéticos Na verdade, cara Eu tô falando de pegar erva pra fazer kit médico Eu não sei se faz kit médico com isso aqui exatamente Ou se é só depois Tem uma mini quest aqui também É, envolvendo tipo que uma bruxa, tá E não sei se é ela que te ensina a fazer a parada Cara, tem Parece que tem uma entrega aqui Será que dá ruim se eu pular daqui? Nossa Por um instante eu achei que pudesse dar ruim Vamos pegar aqui a entrega Um negócio que eu dei bobeira No game Ah, inventário tá cheio Quebrar aqui, ó Pronto Sumiu? Oxi Oxi Vazá Ela meio que desistiu Bom, chega de enrolar Vamos vazar Pegar Pegar a altura aqui Caminhar pelas partes altas Vai Sobe aí Olha, achei que a Troia tá ali na torre Aparentemente não Ó Tem uns capangas aqui guardando Uns itens aqui Mas eu não vou mexer com eles agora Oxi Nossa Tô escutando o bebezinho chorando É aquele bicho do capiroto Meu Deus Que zumbi tenebroso é aquele zumbi, viu? Sai Opa, é aqui, ó Cara, se eu não me engano Se eu não me engano Esse lugar aqui é uma safe zone Se ela tá preparada Aí outros 500, né? Oxi Eu só quero que você caia Parece que aqui já é uma safe zone Achei que tivesse que liberar esse lugar aqui Porque eu lembro que tem um Uma estrutura parecida com essa aqui Que você tem que liberar Vamos lá Só não caia Ó, temos Nossa mochila aqui Ah, que bom que tem um negociador aqui Vamos vender uns itens Vou ver como ele tá Vendo isso aqui Foi Machado Martelinho De arremesso Pode vender tudo Item requerido E vamos vender todos os itens valiosos Ah, vou vender esse tecido aqui, hein Tecido fugitivo Olha o preço Caríssimo De cabra premium Vou comprar aqui Suprimento caseiro Munição Munição de pistola Flecha E flecha explosiva Faca de arremesso Não tenho interesse não Vou dar uma organizada nos meus itens Facão tanto A pistolinha vem pra cá E o rifle vem pra cá Beleza Tomou ok E vamos subir Ah, ela é game E aí, o que eu tenho que fazer? Pegue o simplificador Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação Beleza, deixa eu adivinhar Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade O jeito mais rápido é usar os esgotos Seve vai ter que guiar por rádio Então entre em contato com ele quando chegar do outro lado E crane Quando instalar o amplificador Ajuste a frequência correta no seu rádio E o mundo inteiro vai te ouvir Vamos torcer por isso Até breve, Troy Nossa Vamos ter que ir pelos esgotos De novo Não gosto dos esgotos não Pô cara Se eu pegar nível 8 Em agilidade Nível 8 Pô cara Eu vou tentar dar uns pulos aqui Pra ver se ele Vou ver se ele upa logo Ah, vamos aproveitar e pegar esse 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 assentamento aqui Chega de cuspir E eu, hein Cadê? O que eu tenho que fazer? É em cima Tem que bloquear aqui E ligar as luzes Falta alguma coisa? Não Foi Tudo Ganhamos ponto Experiência Podemos pegar aqui Alguns itens Opa Estátua do zumbi Aqui Eu acho que essa conquista De pegar todas as estátuas Dos zumbis Eu não tenho essa conquista ainda Beleza Vambora Por onde que eu Desço aqui Tá bom Ó O zumbizinho ali Veio Encher o saco Eita porra Sai Que merda Que merda Eu fico metendo O louco De ficar pulando Nos negócios Muito nada a ver Não dá pra pular aqui Dá pra pegar Nossa Eles Eles são persistentes Viu Ó Colgumelo Florescente Aqui E Tá aqui A nossa entrada Para os esgotos Ah Tem um carinha Precisando de ajuda Aqui Não Não Ah É só Encontro Inusitado É Só vão ficar Batendo papinho Aqui Nem vou É comum Aqui no game Você ter esses Encontros Aleatórios Sabe Pô Cara Tem outro Posto avançado Aqui Eu vou fazer um vídeo Galera Só terminando De liberar Esses postos Avançados Que é Muito lugar Que falta Falta alguma coisa Não O que você tá fazendo aqui Você não pode estar aqui não Vai 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 Pronto Ganhamos Mais um Posto avançado Eita Agora é descer Aqui Nossa Mano Eu preciso Urgentemente Da habilidade De rolar Cara Olha O sap 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 Cobumelos Aqui Vai Sobe Por baixo Aqui Por baixo Acho que o melhor É descer por aqui mesmo É isso Ainda vim no lugar errado Aqui embaixo Achei que fosse debaixo da ponte Vai Vai Filhão Pega Ah É aqui Ó Seita Ferra Vambora Arrombar isso aqui Ver se tem alguma coisa de útil dentro Eu não vou pegar não Eu não gosto de arma contundente Opa Outra estátua de zumbi Esgotos Esgotos Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente para atravessar o bloqueio Acho que instalar o amplificador na antena mais alta de Haran deve funcionar Assim espero O SEV disse que o caminho mais rápido é através dos esgotos Então tá Detesto andar pelos esgotos Beleza Não tem outro jeito Não tem outro jeito Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele bichão sinistro lá, acaba servindo para outros, para aquele, para o viral também, aquele zumbi rapidinho. Molotov, vamos fazer, cara. Molotov é sempre bom. Inventário. Agora a gente só pega... Ah, o Molotov já está aqui. Vou deixar ele aqui já marcado. Só para eu lançar, o que for preciso. Arrombar isso aqui. Vocês estão escutando, né? O chorinho, né? Nossa, Cranny, você vai cair nessa de novo, irmão? Sério mesmo? Cara, eu já vou deixar isso aqui aberto, porque eu acho que eu vou ter que passar por aqui. Eu já abri logo. Ou pode ser pior, né? Eu não vou abrir a porta em cima. Eu vou deixar no jeito para abrir. Cara, é inacreditável. O Cranny, ele é muito inocente. Olha só, eu me afasto. Mano, eu acho que vai vir o zumbi de tudo que é lá daqui agora. Eu vou ficar só no Sniper aqui. Eita, ferro. Acabou a munição. Nossa, top é good, foi me. Erei. Vamos subir aqui de novo O que é isso? O que é isso? Nossa, mas quinhentão Morreu, hein, o gigante Ah, morreu Agora morreu Caramba Será que vai parar de vir zumbi Pra eu ter um sossego Pra pegar os itens aqui? Ou não? É, eu tô achando que não, hein Mas é muito delícia Essa 12 Ah, tô começando a achar Que não para não, hein Poxa Eu queria um sossego Pra poder pegar os itens aqui Parece eu Passar o O sangue em mim aqui Peraí Nossa É, tô achando que não Eles não param de vir, cara É, não para mesmo, não Esquece Deixa eu só ver se tem alguma coisa de inútil aqui Nossa, mano Um monte de criancinha morta aqui, velho Que isso Que merda Será que tanto faz o caminho que eu Pegar pra seguir? E fica assim Eu abri essa parada aqui Mas Servia pra alguma coisa? Ou não muda nada, tá ligado? Ali a gente tinha acesso Aquele É A gente tinha acesso A essa sala Pô, tem um baú roxo ali, cara Vou lá pegar Não vai que tem alguma coisa útil aqui Algo bom Nossa Opa Foi Nossa, não tinha Não quer dizer Ao meu ouvido Não tinha nada de útil aqui Era só a bolsa ali Que tinha dinheiro E o pé de cabra Que não é tão útil assim É, vambora Vamos seguir É, ou entrar ali É, ou entrar ali Ou deve ser aqui É, não é Não é Não é Não é Não tem nada aqui Beleza Como que eu vou subir? É, eu vou subir É, mas Qual a beiradinha? Ah Garoto Conferi sempre Fuzil Munição de rifle Muito bom Ai, não Não, velho Ih, eu acho que já está de noite Tipo, não deu para Pegar a diferença do tempo passando aqui Mas já está de noite Tanto que tudo que eu estou fazendo aqui Eu estou ganhando XP dobrado Vamos lá Vou só ver se eu já posso 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 Ai, cuidado Que medo dele cair, velho Isso aí Agora já está no papo É só Mais ou menos, né Pô, cara Estou com medo, hein De saltar daqui E der ruim Aí Aqui é melhor Vamos embora Opa O gás é sempre bom Vamos lá Vamos lá Vai estar aqui rápido e fácil O foda é que tudo isso aqui é só para chegar no lugar da missão, cara Assim, não é nem aqui a missão ainda Nooo Nossa, de noite escovendo. Que bom tempo. Esse deve ser o lugar. Ah, já tá amanhecendo, na verdade. Caraca, mano, olha a altura que não tem que pular. Um dia eu ainda vou fazer isso e cair em um saco de navalhas enferrujadas. Vai melhor. Você tá aí? É tu, cara. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô inteiro. Escuta, você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário, não haverá energia pra antena. Beleza, onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos containers. Tá em algum deles. Eu vou ter que vasculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí, parceiro. É só que o último cara que tentou fazer alguma coisa assim Chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. É. Ou seja. Estamos ferrados. Machado. Engraçado. O jogo falou assim... Você sobreviveu à noite, mas parece que está ficando de noite. De fato, tem algumas missões aqui que são scriptadas pra acontecer à noite. Então... Talvez seja isso. Aí. Foda que é roxo, mas sempre tem... É, tá vendo? Dinheiro, ó. O pacão é azul. Aí tem a bolsa de dinheiro. Vambora. É, né? É. É. É, não dá pra subir É, não dá pra subir É, não dá pra subir Pô, por que que você não tacou a flecha? Não, não era pra ter tacado o flare Aqui, ó Joga as bombinhas ali Beleza, acho que foi todo mundo Agora é só procurar pelo cartão Procure nos containers Pô, é só É só aqui mesmo, cara Tem que ser, ué Dá uma olhada de novo Tá vendo, tem item Indicando no container de baixo Mas não sei se dá pra chegar no container Ah, aqui, ó Ô, ciscano Nada de cartão Ótimo, nada É, nada Eu nem sou doido de entrar ali Vamos só seguir aqui Ah, porra, velho Droga Droga Esses desgraçados de novo Mano, se esses caras conseguirem me acertar através do container Aí eu vou ficar tiltado aqui Aí eu vou ficar tiltado aqui, viu E aí não pode não Porque tem jogo que é assim, mano Aí pronto, quebrou o helmet dele Ai, caceta Tinha outro Tinha combustível aqui embaixo Nem vi Um, porra, velho Aí eu vou ficar Um, porra, velho Ah, dá para entrar aqui Nossa, olha o cara Isso, até que enfim Peguei, serve Peguei o cartão de acesso Ótimo, agora vá para a subestação Fica próximo da torre da antena Dentro da cerca Use o cartão para entrar Ai, mano Bora Subir tudo isso aqui Até chegar na antena Será que dá para pegar um atalho, cara? É, aparentemente não Opa, temos pontos Ah, garoto Agilidade, até que enfim Ganha mais pontos de força por 10 segundos Após matar o inimigo Isso aqui é muito bom E só Vou guardar o outro ponto Acho que aqui também é um caminho Vamos por aqui Cara, tem tanto lugar aqui que eu nunca explorei Tipo, esse Canto aqui, ó Dessas pedrinhas Mas aí tu sobe aqui Também tem nada aqui Cara, que lugar da hora, velho Olha que cena Vambora Vamos focar na missão Cara, agora Eu não estou mudando de queda mais, não Nossa, velho Mano, esse que explode É um saco, velho É, está dando um pouco ruim aqui Eu estou ficando praticamente sem munições Cara, eu consigo fazer flecha explosiva? Eu já tenho flecha explosiva Entre na subestação de Energia Será que é aqui? Serve, estou dentro Certo, boa Ligue o transformador Puta merda É só para dar um sustinho Vamos Pronto Maravilha Agora encontre o painel na base da torre E ligue Ah, era só aquele? Rapaz, eu dei sorte em dia No primeiro Em teoria Eu ia ficar abrindo aqui Um a um Até achar o certo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Existe Maravilha Amém Arriba No brilha Arriba Mano Arriba Arriba Instagram É só chegar ao topo da torre e instalar o amplificador Isso vai transformar todos os rádios Num raio de 100 metros em uma fonte É É só subir, é fácil Ah, a gente veio subir de elevador Verdade Eita ferro Pô, velho, vem aqui, eu pulei pra te matar Cara, onde que eu vou subir nessa parada? Nossa, tá vindo mais Não é aqui Vem Cara, onde que eu vou pegar pra subir nisso aqui? Será que se eu subir nas pedras, cara Opa Não é possível Caramba Nossa, cara Era na beiradinha aqui do Da escadinha Vamos lá, vamos subir E aqui vai ser a subida, hein, meus amigos Será que é ali? Ai, cara Bom Mano Mano, que tenso, velho Tá muito alto isso aqui Isso Cara, essa torre aqui é gigante Ah, você tá de brincadeira Podia ter um paraquedas lá em cima Poder pular Mano, olha a altura disso, velho Ó, lá tá a torre do Ryze A torre do Brackham Caraca, velho Dá pra ver tudo daqui, mano A cidade velha lá do outro lado do rio Aquela ponte O estádio Nossa, mano Muito alto, cara Óbvio Só vai parar de chover depois que eu subir tudo isso Quem puder me ouvir, por favor, escute Meu nome é Kyle Crane E eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena, Haran O Coronel Tanner e o Ministério da Defesa estão mentindo pra vocês Ainda há sobreviventes dentro das muralhas Eles pretendem explodir, Haran E caso as bombas caiam Vocês saberão que Tanner e o Ministério são os assassinos responsáveis Merda Tem alguém vivo Para de quarentena Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui é Ai, puta que o pariu Essa foi por pouco E foi mesmo Rainy, é você? Está na escota? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível Ah é? E por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento São águas passadas, Kyle Melhor deixarmos isso pra lá Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Ziri E enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus Rainy Ah, meu Deus Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo É apenas uma insinuação tola, Rainy Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal Vamos subir mais um pouquinho, né? Já estamos aqui no topo do mundo Mano Olha a altura disso Ó, a bandeirinha Caraca, mano O gráfico a longa distância chega a ficar zoado, mano Tipo O low-poly come de 80, tá ligado? Fica bem feio Os objetos, assim Vistos de tão alto, de tão longe Vambora Vá até o túnel É, pessoal Esse vídeo aqui ficou Gigante Eu vou Só sair daqui E aí a gente Encerra, beleza? É ali que é pra gente E Mano Olha isso, velho Com o que que o Caio segura nesse cabo de aço, mano? Que olha A Dis... Que isso? Caraca, mano Eu não tava preparado pra isso, não Cara, tem coisas, mano Que eu não lembro mesmo desse game, velho Tem certas coisas aqui que Me pegam de surpresa Vai embora aqui Vai ser tranquilo Não Nada pode dar errado com esse plano Peraí Eu tô... Eu voltei pra... Pra as favelas Cara, esse lugar aqui parece... Não, não Não é possível Não é, não Não é Eita, porra O bicho me tacou um Martelinho Porra Vou ter que passar por eles Eu vou ignorar Caraca, velho Que susto Filho da puta Caralho, mano Que susto Que bicho arrombado, velho Tá doido Me mata do coração desse jeito Eu vou ter que fazer umas flechas aqui, mano Não tem jeito, não Peraí Munição de que que eu tenho aqui? Munição de rifle Peraí, então, pô Resolvido Não precisa nem de flecha, não Cara, que susto, velho Topei de frente com o bichinho Tá doido Cara, sério mesmo Eu acho que dessa série inteira Esse episódio foi o único episódio que eu realmente tomei um susto, viu Que o bicho me pegou de surpresa Não, agora spawnou um verde E por que que ele fica Me esperando, né, cara Cadê ele, hein O que que agora o desgraçado não aparece Olha isso, mano Ele não tá aqui agora, velho Isso Mano, tem um ninho de volátil ali Que porra é essa? Nossa, pra que que eu fiz isso? Filho da puta Esse bicho é penebroso, velho Sai fora E é isso Cadê minhas labaredas? Peraí, 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 peraí Cadê minhas labaredas? Tá no último botão aqui, mano Vai, solta a labareda, filhão Que isso, cara Eu nunca vi isso No jogo Caraca Sério mesmo De todo esse tempo que eu jogo Dying Light Eu não me lembro Daquele ninho de volátil ali Não, cara Tá doido Esses bichos me dão um frio na espinha, mano Ele é muito escroto, aquele bicho ali Ele é muito estranho Caraca, velho, mano Na moral Sério mesmo Eu não lembro daquilo ali, cara Não lembro daquilo ali Pra mim nem tinha aquilo Nunca vi Ou das outras vezes que eu joguei Eu passei direto ali E nunca olhei naquela portinha No topo da torre Enviei uma mensagem para o mundo E bem a tempo Os bombardeiros do ministério Viraram e partiram Mas então a GRM contatou Querem que eu pegue a pesquisa do Ziri E entregue a eles Pra que eles possam convencer a todos Que eles estiveram buscando uma cura E não o lucro com a miséria das pessoas Que se danem Eu tenho outros planos A bola dá, hein, Crane Isso aí, mano Vou pudeu com esse povo da GRM aí Que esses caras É do mal Cara Doutor Camden É o Kyle Crane Consegue me ouvir? Posso te ouvir Você vai me encontrar? Estou pronto pro trabalho É só me trazer as amostras É exatamente o que pretendo, doutor Apenas se lembre que eu estou cercado Por mais ou menos alguns milhares de zumbis Certo Estarei aí em breve Ótimo Acho que eu vou dar uma volta tão cedo Bom, pessoal Então é isso Cerrar por aqui, né Esse vídeo foi o sufoco, mano Cê tá doido Gigante esse episódio, tá Pessoal Então é isso Deixa aquele like Caso você tenha gostado do vídeo Se você é novo aqui E não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço pra todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau